Olá pessoal, bom dia pra vocês e uma ótima semana para todos nós. E agora a gente tem imagens do grande show de ontem do Zé Felipe em Sananduva, Rio Grande do Sul, gente. Vamos conferir. Galera de Sananduva, meu Rio Grande do Sul, tomando um café aqui, daqui a pouco tô chegando pra gente fazer uma festa maravilhosa, uma festa incrível, tá bom? Espero vocês e bora chamar. Bora pro show. O cluquizinho hoje é bem de boa, o grupo, ó. Um coletinho com topper pra baixo, shortinha. Tão pra esses peitos aí, viu? Tênis. Senhorita. E agora a gente vai ver as lindas imagens do show do Zé Felipe, né gente? Olha só, tudo muito lindo, plateia lotada e os fãs vão ao delírio com a dupla do barulho, né gente? Olha só, Virgínia e Zé Felipe no palco, gente, confere só. E ela dança todas as músicas do Zé Felipe e ao público, claro, vai ao delírio. Todo mundo cantando as músicas do nosso astro Zé Felipe. E são poucas imagens, gente, porque a Virgínia vai mostrar tudinho no canal dela. Zé Felipe e Virgínia estão longe da bonequinha deles, né gente? E Zé Felipe e a Virgínia falam da saudade que está da Maria Alice. E graças a Deus amanhã os dois estarão em casa pra brincar e aproveitar muito a Maria Alice. E é o seguinte, amanhã eu parti pra casa, eu tô numa saudade da Maria, véi. Você tá, nenenguinha? Eu tô demais, gente. Pra chegar lá, eu quero dar uma cheiradinha bem aqui no pescoço dela, que tem um cheirinho que é dela. Ai, meu Deus. É melhor que qualquer coisa no mundo, né amor? Verdade. Então a gente vai dormir aqui, até amanhã. Amo vocês demais, toda a galera do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelos três shows aí, foram incríveis. E é sempre um prazer cantar pra vocês, tá bom? Amo vocês, até amanhã. Chama! Tchau. Tchau.